Já faz tanto tempo que tudo acabou O meu coração com a solidão não se acostumou Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, ô vida de cão Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais, ô vida de cão Dê alguma coisa aí pra eu beber Pois eu não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando desabafar Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Dê alguma coisa aí pra eu beber Dê alguma coisa aí pra eu beber Não se preocupe se eu chorar Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Uh... Tô apaixonado, desesperado Tô apaixonado, desesperado Tô apaixonado, desesperado E Thema crise à fala